Bom gente, vocês acabaram de assistir a pescaria que o Edson De Conto, o Bordoni e o Henrique do WD40 realizaram na linda baía de Babitonga, nas pedras. Por sinal, o Bordoni perdeu um baita de um robalão, hein? Era grande. Pela filmagem, ó Bordoni, pra você essa, hein? Tinha mais de 4 quilos que ele robala. É, eu calculei 3,5, mas depois eu da filmagem, das cenas, era um baita de um robalo. Bordoni, faltou um pouquinho de experiência. Você pesca bem, mas o robalo, é que ele está acostumado a pescar tucunaré, né? Então, eles têm que dar aquela churrasqueada. Exato, o robalo já não precisa, né? Mas ele já aprendeu, disse que na outra ele vai embarcar um robalo maior ainda. Você sabe que esse robalo, lá embaixo, eu calculei 3,5 quilos. Na segunda-feira, quando eu cheguei em Curitiba, já falaram que tinha 10 quilos. Ah, o Bordoni já foi espalhando. Na hora ele pegou o telefone e já aumentou o peso. Já falou 3,800 e assim foi indo, né? Por isso que é bom você perder os peixes, às vezes. Exato, às vezes fica bem maior, né? Você pode aumentar o tamanho do peixe, né? Exatamente. E agora nós estamos onde, Daniel? Estamos aqui nesse lindo pesqueiro Vale Verde. O que nós vamos tentar pescar? Olha, aqui é variado. Você tem desde tilápia, traíra, o dourado. A princípio nós vamos começar com as violentas traíras, né? E os pintados no tanque de carro. E você vai tentar as traíras com o Edson? Isso, exatamente. O Edson não... está em todas, né, bicho? Não, está em todas. Ele estava lá pescando lá com o Henrique e agora está pegando o traíra lá. E já está com o van. Vamos no peixe aqui. Primeiro peixe. Olha lá, é traíra. Que linda essa traíra. Ela está até branca. Água limpa. Maravilha. Bonita a traíra, hein, Edson? Cá. Olha lá. Traíra ali, ó. Olha, traíra. Primeiro... Vale Verde. É, primeiro peixe do dia. Olha só. Vagarinho, que a linha é fina aqui. Cá, garota. Cá, né, Edson? Um spinnerzinho, giromax. Ali, ó. Veja bem, ó. Pegou no spinner, trabalhando ele lento e matando a isca, né? Certo. Trabalha na caída, na bate. É, para o pessoal aí que não sabe, quando o Edson está falando trabalhando, matando a isca, o spinner é uma isca que você tem recolhimento contínuo, né, Edson? Exatamente. Então ele está alternando o recolhimento, em vários momentos ele diminui a velocidade, ele dá a isca, dá aquela bambeada e começa de novo. É aí que ela bate. Tá, então já descobrimos uma maneira de trabalhar o spinner para pegar a traíra. Vai para a foto, né? Vai para a foto, claro. Aê, saiu faceira. Parceiro. Parceiro, ó, primeiro peixe do dia, né? Promete, hein? Vamos lá, vamos lá. Bom, o pesqueiro é bom, né? Com certeza, né? O pesqueiro é bom. Pesqueiro e Pesquipag Vale Verde fica a 40 quilômetros do SEASA de Curitiba. Para você vir aqui é fácil. Você pega a BR-116, passa o SEASA, passa a Fazenda Rio Grande, passa a Mandirituba. Quando chegar no trevo de areia branca, vira à esquerda, 4.800 metros. Você vai ver as placas indicativas. Só seguir a estrada de chão e vai chegar nesse local que simplesmente é um paraíso para o pescador e a família. Por que a família? Porque tem novidades para vocês. Quais são as novidades, Edelardo? Bom, nós estamos inaugurando as piscinas que vocês estão vendo aí na frente. Essas piscinas nós temos água tratada e água natural. Água natural são duas cachoeiras caindo dentro da piscina, que é o lago que abastece todos os nossos tanques. Então, é um atrativo a mais. Está liberada as piscinas. Quer dizer, a partir de agora nós vamos aproveitar essa temporada. Então, agora, verãozão, não tem mais motivo para você, mulher, para você, crianças, não acompanhar o papai na pescaria. Por quê? Enquanto o papai pesca, vocês pescam um pouquinho e depois ficam se divertindo e esbaldando na piscina. E para você, que tem espírito de aventura, também novidade. Qual que é a novidade? Bom, agora nós estamos inaugurando, definitivamente, a área de camping. Então, nós temos agora o carnaval, tem pessoal que não gosta do barulho, quer passar umas horas agradáveis aqui uns dias. Nós temos toda a estrutura montada já. Então, está aí. Vale Verde é sinônimo de muitas pescarias, na minha opinião, o melhor pesqueiro próximo a Curitiba. E agora, sinônimo de entretenimento para toda a família. Telefone, Edelar? É 41 9974 1185. Vem para cá que vale a pena. Olha, parece que pegaram o peixe lá. É, que nada! Maravilha! Aê, valoriza! Pula, garbichinha! Aê, Arion! Mais uma traíra! Do spinnerzinho de novo, né, de conta? É, do spinnerzinho. Arion, você viu que essa traíra é limpa, é linda, né? Linda, né? Ela é até esbranquiçada, né? Exatamente. No mesmo porte, ó. É, ela sofre o mimetismo, né? A água aqui é bem clara, né? Apesar de parecer escura olhando assim, mas a água é bem clara, então ela fica bem branquinha. Aqui também tem o sistema de pesque-pague. No outro tanque lá, onde aconteceu o campeonato, é o sistema de pesque-solte. Onde você encontra pintados, dourados, piracanjuvas, piaus e outros peixes. Falando nisso, há pouco tempo atrás, aconteceu o primeiro campeonato dos grandes pintados dourados do Vale Verde. E aqui, tem um rapaz, um neuríaco, eu vou me esfregar nele para dar sorte, porque ele foi um dos campeões, né? Na que lugar que você ficou? Fiquei em primeiro lugar, entre os maiores pescados, em quantidade de peso. Olha só, gente. E qual foi o maior peixe que você pegou lá? 9,300, um pintado. Mas foi o maior que você pegou no Vale Verde, ou não? Não. No Vale Verde, o maior que eu peguei foi 14 quilos, um pintado na peça esportiva. Pena que não foi no campeonato, né? Pô, que pena. É um pintado de 14 quilos, é grande, gente. Eu peguei um de 12 quilos, como vocês estão vendo nas imagens, já deu trabalho para tirar. É a tua profissão, Neuri? Eu sou encarregado de produção. Então tá aí, tá fazendo juros aí a um dos prêmios, que foi concedido pelo Vale Verde, que foi troféus, uma vara, um prêmio em dinheiro também. 750 reais. Um prêmio em dinheiro e a pescaria aqui no Pesca Dinâmica. Aqui, olha aqui, e tá outro aqui. Ah, caboclo. É outro aqui, meu amigo. Ah, deconto. Mais uma traíra aqui. Olha, Arião, um spinnerzinho. Matando a pau, né? Ah, maravilha. É, eu ia até comentar, deconto. Obrigador, olha só. Você usando a melhor isca no melhor pesqueiro, só pode acontecer isso aí, é peixe na ponta da linha, né? É isso aí, ó. Bacana. E tudo traíra boa, hein, deconto? Tudo boa, olha aqui. Bonita, traíra do mesmo porte, olha só. Olha aí, ó. Maravilha. Olha só, maravilha. Bela traíra, hein, Arião? Bacana. Vamos lá. Olha, parceiro, acho que você vai ter que me arrumar uma isquinha dessa aí, viu? Olha, eu só trouxe uma, hein, cara? Ei! Bicho brabo! Demorou, mas eu peguei a minha, Edson. Tá vendo, Ló? É, vem cá. Vem cá, calma. Vamos lá, vamos tentar tirar na linha direto aqui. Tá aqui o bicho. Mais uma bonita traíra, ó. Bacana. Edson, menor que as tuas, mas bom porte também, ó. É, olha lá, brancona. É, menina. Vamos soltar ela para que o nosso amigo telespectador possa vir aqui e pegar não só essa, mas como quem sabe, muito maiores que tem aqui. Vamos lá. Vamos ver se nós não caímos aqui. Tem que soltar direto. Vai, garota. E agora a gente mudou, pessoal, para o tanque da pesca esportiva. Então, aqui tem os grandes pintados, os grandes dourados e também as grandes carpas cabeçudas. E é uma boa carpa, hein? Deixa eu pegar um alicate para te ajudar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O Neuri, olha lá. E o Neuri com outro peixe. O Neuri com outro peixe. Tá aqui o bicho. Tá aí o bicho do Neuri. O Edelar lá com a carpa cabeçuda, que nós ainda não tiramos. E do outro lado do lago, lá também, o pessoal que está pescando, também está com peixe lá. O que você acha que é, Neuri? É o pintado. É o pintado. Vamos ver, ainda não mostrou a cara. Você já conseguiu ver, Neuri? Não ainda. Não ainda também. Isso. Vamos lá. Vamos ver, não mostrou a cara ainda, hein, pessoal. Apesar de já ter dado uma rebojada ali, mas não deu para ver ainda. É um pintado bom, rapaz. É um bom pintado. Trabalho, bicho. O homem já está gemendo, pessoal. Olha, está suando. Que tobalia. Olha lá. Faça um convite para os nossos amigos que estão nos assistindo. É bom vir aqui, não é, Neuri? Muito bom. Deixa aqui o convite a todos que querem pescar um peixe que dá uma briga desse porte. É isso aí, Neuri. Vem para o Vale Verde. Olha aí, bacana. Olha lá. Eu acho que não é tão grande quanto o que você pegou, mas é um bom pintado. Olha lá. E está bravo. Vem cá. Deixa eu até ajudar aqui. Vamos ver se nós conseguimos tirar ele. Vai direto. Calma, calma. Vem cá, rapaz. Vamos puxar aqui. Vamos puxar direto aqui. Está aí o bicho, Neuri. Está aí o bicho. Toma que o bicho é teu, Neuri. Vamos ver. Só quero ver aqui mais ou menos quanto deu. 6 quilos, pessoal. 5,5 a 6 quilos aí no bogo. Não é tão grande quanto você pegou do campeonato, mas é um bom exemplar, né? Olha só que lindo exemplar. Então é esse tipo de peixe que você encontra aqui no Vale Verde. E briga, né, Arion? Ah. E o Edelar está com outro lá. É, o Edelar está com uma cabeçuda presa lá que nós estávamos filmando. Não deu tempo de tirar ele. Então vamos pedir para o Gerson com você lá com o Edelar. Isso, vamos aí. E eu vou finalizar com ele aqui. Vamos lá, Gerson. Vem comigo. Quantos quilos deu? 6 quilos. 6 quilos. Olha, gente, que pintado lindo, ó. Esse pintado já tem umas listas diferentes, mas é um peixe muito lindo. Quanto tempo que você frequenta aqui o Vale Verde? 2 anos. 2 anos. Vai outro pesqueiro também? Não, agora não. Não. Depois de 200 para cá, só mais aqui. É isso aí. Então se você vier uma vez para cá conseguir pegar um peixe desse, com certeza você só vai vir aqui. Porque esse pesqueiro aqui é o bicho e tem grandes bichos como o Neuri pegou aqui, né? Então nós vamos tirar uma foto. Eu, Neuri, o grande campeão aí do Vale Verde, mostrando que ele conhece muito de pesca. E vai para a foto! Então uma das grandes vantagens aqui que você vem nesse tanque da peça esportiva, pode pegar dourado, pintado, carpas cabeçudas e outros peixes mais e mandar para a vida. Manda para a vida! Vai para a vida! Olha aí, saindo de mansinho, foi lá. Agora que ele pegou esse pintado, vai pegar um atrás do outro. O Edelar com a carpa cabeçuda, olha lá. É bruto! Vem cá, garoto! É bruto! Vamos ver. Ah, ele deu um pulo só até agora. Ah, bicho, o grande! Esse é bruto, Edson, olha lá. Ah, cabocão! Lindo peixe! Olha, Edson, eu já peguei dourado, viu? Mas eu acho que esse é o maior, viu? É isso aí! É, bicho! Isso aqui é Vale Verde, né, Edson? Vale Verde! É só vir até aqui, 40 quilômetros de Curitiba, pegar esses peixões. Ah, cuidado, Edson! Aí, garoto! Olha! Vamos lá! Ui! E olha o anzal que aconteceu! Ah! 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 Você viu que escapou! Era o maior do que o dele! Não era, não! Parceiro! Parceiro, desculpe, parceiro! Valeu! Olha o estado aqui, ó! Eu tô molhado, molhado! Molhado, molhado! É isso aí! Mas valeu, pai! Faz parte de toda a pescaria. Escapou aqui, ó! Mas deu pra vocês verem. Era um grande exemplar, hein, Edson? Mas é pena que o Boga Grim... Olha, eu vou dizer o seguinte, era maior que o meu, cara! Aí, ó! Viu, tá vendo? Beleza! Vamos lá, vamos ver se pegamos mais um! Vamos lá, vamos lá, vamos lá!